Otoplastia ou orelhas inhabana, elas são congelitas, então vem do nascimento e são o afastamento da orelha da região occipital, que é essa região do osso aqui que a gente tem na implantação da orelha. Elas têm diferentes graus e diferentes níveis de malformação. Então, às vezes a orelha é só afastada, às vezes ela é afastada porque a concha, essa parte mais interna, ela é muito grande. Às vezes a parte da anti-hélix, que é essa parte que faz a curvinha, ela está apagada e fica reta. Às vezes é uma combinação dessas duas coisas. Normalmente a gente tem uma combinação desses vários defeitos congênitos. A idade ideal para a gente operar é a partir dos seis anos, que é uma idade em início escolar, porque a criança ainda não tem toda aquela bagagem de bullying que vai aparecendo na criança com o passar dos anos. Porque a orelhinha abana, ela chama atenção, as crianças, elas são inocentes, mas elas falam o que elas veem. Então, muitas dessas crianças acabam ficando complexadas. Então, o ideal é operar já nessa idade. Mas, não operou nessa idade, ainda tem esse desejo, nós podemos operar da orelhinha abana em qualquer época da vida. Claro, conforme nós vamos ficando mais velhos, essa orelha, essa cartilagem da orelha, ela vai funcionando como um plástico que vai sendo deixado ao sol. Ele vai endurecendo e vai ficando mais difícil de moldar, com mais chance de você ter recidiva, de voltar. Porque você pode moldar, essa cartilagem pode não ficar no novo formato. Porém, com cuidado com as técnicas...